Oi gente, bom dia! Hoje é terça-feira 21 de abril, feriado. Acabei de acordar, tô aqui na cama e resolvi gravar um vlog pra vocês sobre colonoscopia. Porque pelo que eu tenho observado, muita gente não sabe o porquê desse exame e outras pessoas têm medo. Na verdade, eu tô conhecendo muita gente que tem medo de tudo na vida, tem medo de fazer mamografia, tem medo de fazer isso, tem medo de fazer aquilo. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar os nossos medos, já falei sobre isso em outro vídeo. Eu, por exemplo, morria de medo de fazer endoscopia, mas enfrentei, fui lá e fiz, não foi nenhum bicho de sete cabeças. E agora minha médica solicitou a colonoscopia, que é um exame que todo mundo deve fazer após os 50 anos. Todo mundo fala que o preparo é o mais chato do exame, o exame amanhã às 3h30, mas a gente já começa a preparar de hoje. Então eu vou gravar pra vocês todas as etapas e pra falar que se você tem mais de 50 anos, solicite do seu médico uma requisição e faça. Que vocês vão ver que pode ser que seja chatinho, mas a gente não vai morrer por isso. A gente morre se a gente não fizer as coisas recomendadas. E aí que eu fui lá na consulta de anestesista e ela me deu um livrinho com todas as orientações, orientação pré e pós-exame de colonoscopia. Ele é bem, ele é bem explicadinho e eu vou mostrar pra vocês por partes. Eu acordei agora, são 12h25 e eu deveria ter tomado um café da manhã às 7h e depois um lanche igual o café da manhã. Mas como todo mundo sabe que meus horários são meio doidinhos, meu café tá sendo agora. Eu posso comer, assim, como café da manhã, água de coco, chá, sucos eu posso de laranja, lima, maracujá, tangerina e acerola. É livre a quantidade. Gelatina de limão, tangerina, abacaxi e maracujá. Eu fiz gelatina de limão e de maracujá pra mais tarde. Duas unidades de biscoito maisena. Picolé de acerola, cajá, cajú, limão e tangerina. Já comprei picolé de limão. E suspiro à vontade. E ontem à noite eu fiz suspiro. Então hoje eu posso comer isso. E depois vai ser o almoço. O almoço aqui é o mais chatinho. Mas, paciência, vai ser assim. E eu vou mostrar pra vocês tudo. E vamos ver, né? Espero que não seja tão péssimo. E que vocês percam um pouquinho o medo de exames no geral. E aí, como eu não posso fazer comida, aqui eles fez, olha... Como é o nome disso, Bi? Nhoque. Nhoque que ele fez. Vai comer agora. Agora, e eu... Eu vou chupar um picolé. Picolé de limão. Porque isso pode, enquanto eu chupo um picolé de limão, eu vou fazer meu almoço. Tô fazendo meu almoço. Gente, olha o almoço. É, sopa de legumes. Cozinhar com carne branca. Não cozinhei. Não tinha frango descongelado. Após o cozimento, retirar a carne. Liquidificar os legumes e peneirar. De legumes eu posso usar batata, cenoura, chuchu. Não utilizar abóbora. Tem uma observação aqui. Não tinha chuchu. Botei batata e cenoura. Temperos, alho, cebola, tomate sem pele, sem semente e sal. Vai ser essa delícia que está ali no fogo cozinhando. E eu vou bater no liquidificador. Eu sou péssima pra esse negócio de sopa. Coisa batida no liquidificador. Vou tomar de colher. Jesus. Mas eu tô morrendo de fome, né? Então, quando a gente tá com fome, só pode comer isso. Vai ser isso mesmo. Em compensação, no lanche da tarde, eu vou comer tudo isso que pode. Suco, gelatina, biscoito, picolé e suspiro. Ah! Vou mostrar pra vocês o tanto de suspiro que eu fiz. Parece... Como é a vontade? Como é a vontade? Gente. Espera. Espera. Espera que eu vou mostrar pra... Ai! Socorro. Já comi um. Gente, nunca tinha feito. E fiz. Olha. Olha. É uma delícia. Olha como ficou hoje o negócio cozido. Epa! Achei que embaçou minha lente. É... E agora eu vou batendo o liquidificador. Olha meu almoço. Sopa de legumes. Já passei na peneira. Olha a prova. Pra vocês não acharem que eu não passei. Passei na peneira e agora vamos experimentar pra ver como é que está de gosto. Tô encharcada. Que suor pra isso. Como eu tô. Aí vim comer aqui no quarto. Porque é o lugar mais fresco da casa. E eu não experimentei. Ai, dá sopa. Deixei pra experimentar gravando. A cara tá até bonita. Ah, nem ficou ruim. São quatro e meia da tarde. E eu estou simplesmente desesperada de fome. Vim fazer um trabalhinho aqui. Que não, assim, tivesse que fazer muito exercício. Porque a Cris falou, fique quieta. Quanto mais você se movimentar, mais fome você vai ter. Gente, e tem um detalhe também que conta muito. Sabe o que é o psicológico. Só porque a gente sabe que não pode comer. Fica morrendo de fome. Fica desesperada de fome. Então, a gente tem que tentar se controlar. Então, tô assistindo televisão. E fazendo o coração. Vou mostrar pra vocês. Tô fazendo o coraçãozinho. Do... Olha que fofo. Da campanha Espalha Amor. Tá tudo aqui. Vou fazer uns vinte e poucos corações. Porque... É... Pro Bazar das Fadas Madrinhas. Que a Cláudia faz. E... E eu sempre gosto de colaborar com alguma coisa. E esse ano ela falou que era pra eu mandar corações. Pra ela dar lá no bazar. E aí fico tentando me distrair. Mas não dá. Vou ter que... É... No... No... Na programação normal. Normal que eu digo. É porque é o seguinte. Nessa dieta de hoje. É... Nessa dieta de hoje. Seria café da manhã. Sete horas. Gente. Sete horas eu tô dormindo. Lanche da manhã. Igual café da manhã. Estou dormindo. Então. O almoço seria as doze horas. Foi o meu café da manhã. E depois eu almocei aquela... Aquela sopa. Acho que umas catorze e trinta, né? E seria lanche da tarde. Igual o café da manhã. E o jantar dezoito horas. Eu só vou poder comer alguma coisa. Até as dezoito horas. Oh my god. Tô com muita fome. Tô com muita fome. E agora eu vou comer isso. Eu agora vou comer cinco suspiro. Porque suspiro diz aqui, ó. Que é a vontade. Tá? Suspiro e líquidos. Então eu vou comer um suspiro e uma gelatina de abacaxi. E depois eu vou voltar pra fazer coração. Jojubica. É menina fofinha da mamãe. E trabalhar a minha cabeça para... Que foi, bebê? Trabalhar a minha cabeça pra não ficar com fome. São cinco e... Cinco e quinze. Cadê o meu alô? São cinco e quinze. Tem quarenta e cinco doces que eu comi. E... E tô ficando com dor de cabeça e de fome. Então... É... Resolvi que eu vou completar meu lanche da tarde. O que é permitido. E eu vou fazer uma outra sopa daquela pra noite. Então agora eu vou... Agora eu vou comer dois biscoitos de maicena. Vou tomar esse copo de água de coco. Porque... É... Pode tomar à vontade. E vou ficar petiscando esse pote de... De suspiro. Né? Pra pelo menos tentar enganar a minha cabecinha e a minha barriga. Ai meu Deus do céu. E o chato é isso. É... A dieta do preparo. Né? É o preparo que tem que fazer. E... Só que eu acho que mais chato é ficar doente. Mais chato é você ter alguma coisa e descobrir já em estágio avançado. Então eu acho que por pior que seja um exame e seus preparos, a gente precisa fazer. Se a gente quiser viver com mais qualidade de vida. Certo? Então, neste instante eu vi no meu Facebook que uma pessoa... Ai, esqueci o nome. De quem foi. Mas ela falou que o médico já pediu várias vezes e ela nunca faz porque tem medo. Gente, não se pode ter medo. Nem ficar... Ah, eu não vou poder comer, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. São só dois dias no caso da colonoscopia e não mata ninguém. Né? Então... Depois da manhã eu vou me entupir de comida. Eu nem vou pensar em dieta. Eu vou querer comer, comer, comer. Para poder saciar a minha cabeça. Também eu acho que eu vou emagrecer tanto porque eu vou tomar o remédio que dá dor de barriga. Mas e agora? As coisas não estão vindo ainda por aí. Vamos lá. São 18h25 e eu resolvi fazer a sopa. Que é igualzinha a que eu fiz meio dia. Porque agora vai ser minha última refeição pastosa, né? Depois só posso beber suco e água de ruas. Registrando então 18h25. E agora são 18h15 e eu vou tomar lactobus. Gente, nunca tomei laxante na minha vida. Assim do nada. Imagine que eu vou tomar esse laxante às 8h da noite. E pelo jeito à noite vai ser no banheiro, né? E agora o dia de hoje eu encerro por aqui. Estou na base da água de coco. Eu posso beber muito. E vou tomar esse lactoburga. Vou tentar dormir cedo porque amanhã, 5h da manhã, tenho que começar a segunda etapa do exame. Mas antes eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu estava aqui fazendo minha unha. Olha como ficou. Bonitinha. Porque eu estava aqui pensando. Gente, estou com os pelos da minha perna tão pretos, sem clarear. Minha unha do pé sem fazer. Já pensou se eu estiver lá deitada naquela situação pra fazer o exame? Eu duvido que esse povo não fique... Isso é mesmo pensando, viu? Eu duvido que esse povo não fique lá olhando. Olha essa perna cabeluda. Olha que pé mais mal feito. Olha que não sei o que. Gente, tá, tudo bem. Deve ser uma coisa normal, mas o que eu pensei foi isso. Que o povo deve ficar pensando. Não vai falar, claro. Porque não é profissional. Eu, se fosse enfermeira, eu ia prestar atenção. Aí, o que é que eu fiz? Parei tudo. Fui fazer a unha do pé, da mão. Agora, eu vou clarear os pelos da perna. Ai, gente. O que foi? Eu sou assim. O que é que eu posso fazer? Vou toda bonitinha, né? Pra não dar motivo pra ninguém. Vai lá, tá. Mas eu mesmo fico toda risada das minhas besteiras. Vou estar lá com o meu bundão pra cima. E agora eu tô preocupada com as pernas tão bonitas. Ai, meu Deus. Só eu mesmo. Eu e meus pensamentos. Bem, amanhã eu vou acordar com cara de sono. Vou deixar a máquina aqui do lado. Espero que eu lembre de gravar todo o processo. Porque acordar às cinco não é fácil. Então tá. Vamos lá. Tomar lá que tá o fogo. Bom dia. São seis horas da manhã. Eu já acordei às cinco pra tomar o dramim. Olha os bebês. Esperando abrir a porta. Agora eu vou preparar o manitol pra começar a tomar. Mostrar pra vocês minha cara de sono. Quando eu fui cinco horas da manhã no banheiro. O efeito do lactol purga fez efeito. Fiquei meia hora lá. E agora vamos ali pra cozinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai preparar o negócio. Então aqui manda preparar três frascos de manitol. Consumo de um limão e um frasco de Lofital. A bagunça que eu fiz pra fazer isso aqui vai reclamar quando acordar. Tá aqui ó. Esse negócio aqui eu vou ter que tomar 100ml. De 15 em 15 minutos. 100ml é mais ou menos meio copo desse aqui. E eu vou tomar de 15 em 15 minutos até acabar. E agora eu já tomei todo o manitol. Foi a pior parte foi tomar esse negócio. Porque ele não é ruim. Mas como ele tem um vírus de Lofital, ele deixa um gosto horrível na boca e no remédio. Mas tomei. De 15 em 15 minutos tomava 100ml até tomar 750ml. Graças a Deus passei essa parte. Depois a gente fica morrendo de sono. Porque cinco horas eu tomei um Dramin. E também fiquei sonorenta. Eu tô até agora. Mas a gente não consegue dormir. Porque vai toda hora no banheiro. Mas é uma ida ao banheiro tranquila. Não é aquela ida ao banheiro de dor de barriga, de agonia. Não. Você só tem que correr. Porque senão suja as calças. Mas não suja. Só água. Fica indo toda hora. Umas 10 horas. A clínica me ligou. Perguntando como é que tava indo. Se tava fazendo o procedimento tudo direitinho. Eu falei que já tinha tomado o manitol. Eu tava indo ao banheiro. Pediu pra chegar um pouquinho mais cedo. Pra eles me hidratarem. Gente. Dá uma sede. Eu tô aqui com a boca seca. Seca. Completamente seca. Desesperada por água. Mas eu acho que quando eu chegar lá na clínica. Eles devem me colocar no soro. E vão tentar fazer o meu exame um pouquinho mais cedo. Se eu conseguir de lá eu dou uma filmadinha no ambiente. Mas se não conseguir. Só na volta pra eu contar pra vocês como foi. Mas graças a Deus até agora foi tudo relativamente tranquila. Só fome e sede. Né? E essa aí. Desde 5 horas indo no banheiro. Minha cara de sono. Mas quando eu voltar eu vou direto pra cama dormir. E é isso. Vamos lá. E eu tô aqui num quarto. Que me trouxeram pequenininho. Mas com cama. Com oxigênio. Com televisão. Aqui eles tem que ficar aqui. Um banheirinho. E eu... E agora eu vou ter que colocar o roupão. E esperar a enfermeira. Pra... Pra dar as orientações. Vou ficar aqui, ó. Falaram que é 40 minutos de procedimento. E mais uns 40 minutos após a posse. Opa. Já tô aqui. Trocadinha de roupa. Vestidinho. Que é bonitinho. Toquinha. Na cabeça. Esperando a enfermeira. Vi ou demorei? Não. Quanto tempo mais ou menos? Deu nem me arrumar. Ah. Eu tô deitada aqui na cama. No soro. Ainda. Deu trabalho pra pegar minha veia. Essa veia aqui. Não conseguiram pegar. Aí eu falei. Moça. Pega do ladinho aqui da mão. Que é mais fácil. Aí ela pegou. Tem minha pulseirinha. Com todos os dados. Bi ficou aqui assistindo televisão. Eu ainda tô meio lesinha. E aguardando o médico. Gente, eles trazem um lanchinho. Água de coco. Coco. Água de coco. Água normal. Acho que são dois de água de coco. Um de água normal. Um suco de goiaba. Adoçante. Um iogurte. Ai, ainda bem que eles trouxeram dessa marca que eu gosto. E torradinha. Pra comer ainda aqui no quarto. Então, bora comer que eu tô morrendo de fome. E foi tudo tranquilo. Oi, Bi. Anestesia vai passando cada vez mais. Eu vou ficando cada vez mais gaiatinha. Então, vou comer. Depois eu mostro pra vocês. E ainda vou ver se eu convenço o médico a fazer um videozinho pra mim. Esqueci de falar. Tem geleia de morango. E tem manteiguinha. E tem três tipos de biscoitos. Ah, vou querer fazer colonoscopia sempre. Ó, que mordomia. Pronto. Cheguei em casa. Vou botar aqui em cima. Tô com preguiça. Cheguei em casa. Fiz tudo direitinho. Fiquei lá só esperando um pouquinho o médico pra liberar. Tô com a mão um pouquinho doendo. Porque, ó. Minha veia não pegou. Aí terminou pegando aqui. E aí eu quero finalizar esse vídeo falando o seguinte. Existem alguns exames que são chatos. De fazer. Por exemplo. Esse que eu fiz hoje. É chato o preparo. A dieta. Mas vamos dizer que seja uma... Diarreia programada que a gente vai ter. Que é bem melhor do que diarreia que pega a gente de surpresa. Então, pelo menos a gente sabe que a gente vai ter diarreia. Fica em casa. Se prepara. Fica perto do banheiro. Essas coisas tudo. No mais, o exame foi tudo tranquilo. Como eu mostrei pra vocês. E o que eu quero, na verdade, com esse vídeo. É mostrar que não importa se o exame é chato. Se o exame vai doer. Prevenir é sempre o melhor remédio. Meu exame deu tudo ok. Deu tudo normal. E a gente fica super feliz. Mas se por acaso tivesse dado alguma coisa de ruim. Pelo menos já se descobriria logo. E já poderia tratar. Eu tava ali. Eu tava vindo pegar a máquina pra gravar. E pensei que assim, nesses últimos dias eu fiz três exames. Que as pessoas não gostam muito. Eu fiz a endoscopia. Que eu morria de medo. Mas se tinha que fazer, eu fui lá e fiz. E foi super tranquilo. Eu fiz a biópsia de mama. Porque apareceu um negocinho. Tinha um tipo de quelóide. Uma gordura no lugar da cicatriz. E o médico eu quis investigar. E hoje, pra finalizar, assim, com chave de ouro. Esses exames desse período. Eu fiz a colonoscopia. Que pelo que eu vi, é muito temida. As pessoas falam muito que tem medo. Que detesta. Que não sei o que. E sinceramente, eu não achei nada demais. É um preparo de dieta. E é a diarreia que você vai ter. Mas o exame foi... A gente não vê. Porque eu tava sedada. Foi até interessante. Porque na hora que eu acordei... Eu nem sei se eu contei isso no vídeo anterior. Vou ver na hora da edição. Porque eu tava meio... Meio ainda de anestesia. Às vezes a gente esquece. Mas eu perguntei pra menina assim... Eu vou demorar muito pra dormir? Aí ela falou... Você já dormiu. E já fez o exame. E foi assim. Pra mim, foi num piscar de olhos. Então, gente... Lembrem. Fazer mamografia. Fazer os exames que a médica pede. E a colonoscopia, pra quem tem mais de 50 anos... É um exame super recomendado. Tanto pra homem, como pra mulher. Espero que vocês tenham gostado. Clique aí embaixo no curtir. Divulgue o vídeo pros seus amigos. Inscreva-se no canal. Muito obrigada. Tô toda... Ah! Tô toda sem anel. Porque eu tive que tirar pra fazer os exames. E a hora que eu fui dar beijo. Foi que eu vi... Pronto. Algo inédito. Eu sem anel nenhum nos dedos. Beijo, beijo. Tchau.